Você aí de casa que está nos assistindo neste momento está nos vendo, Fábio e eu, de que maneira? Bem nítidos ou com menos clareza, como vinha sendo? Mudou. Para quem já sintonizou o sinal digital da TV Cachoeira desde a tarde de ontem, deve ter observado que a gente está no digital. Cachoeira do Sul está com o sinal digital e essa novidade vai ser contada pelo responsável técnico, Fábio Vargas. Vai ajudar você que ainda não está nos vendo com tanta clareza, né, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, Gabi. A partir de ontem a televisão Cachoeira, canal 11, já está com sinal digital, ou seja, HD, alta definição, no ar. A gente colocou o nosso transmissor de 2,5 kg de potência, abrangendo a Cachoeira com sinal espetacular, está abalotado, como a gente conversa a dizer, costuma dizer, ou seja, cheio, em casa, com qualquer toquinho de antena, a gente já está sintonizando o canal 11. Estamos em fase de testes. Exatamente. Se vocês, porventura, não vendo que sintonizar o canal, eu ver falhas de imagem, áudio, está frisando, está fabricando, não se fique aveixado, não, é porque a coisa está... Não é porque não deu certo. Exatamente. A gente está fazendo ajustes, estamos botando a coisa nos seus devidos lugares. Para isso leva um tempinho, vai surgindo, a gente vai corrigindo. Você já está nos vendo ou não com mais clareza, com mais nitidez, o Fábio vai ajudar você aí de casa a buscar fazer esse trabalho na televisão. Vamos, Fábio? É simples, fácil. Todas as televisões novas hoje, que estão com HD, ou seja, elas estão com HD interno, é só pegar o controle e orientar no menu. No menu tem ali a sintonia automática. Pedir o sintonia automática, ela faz as varreduras, vai pegar todos os canais, não só os nossos. Os nossos, no caso, vai pegar o canal 11, analógico, que é o antigo, e o canal 11.1, que é o canal HD da Novo Tempo. Simples, terminou, confirmou, e vai estar sintonizado já o canal 11.1 em HD na sua televisão. Vamos fazer essa busca aqui, então? É fácil. Vai no menu, canal, sintonia automática, bota... Ela faz a sintonia automática na sua televisão. Vai fazer a busca. E faz a busca, como eu mencionei antes. Além de pegar o nosso canal, pega todos os canais. Vamos continuar assistindo o nosso e os outros, logicamente. Não vai perder os canais, não vai sair os outros do ar. Continuamos no analógico? Continuamos no analógico. Isso aí é uma determinação da Anatel, que a gente tem que manter os dois canais. Isso aí para cumprir o quê? Todo aquele telespectador que não tem as televisão ainda com o seu HD, tem as normalzinhas, que é as de tubas, grande, continua assistindo a televisão a Novo Tempo no canal 11, normal, no analógico. E no digital, então, 11.1? Digital 11.1. Bom, como eu disse antes, nós estamos com bastante potência no ar e nós já recebemos, inclusive, telespectadores de Novos Cabrais, que estão sintonizando. Ou seja, já sintonizaram o canal 11.1 lá em Novos Cabrais. Ou seja, nós temos bastante sinal no ar. A nossa abrangência é para pegar Cabrais, Paraíso, Agudo, Restinga, Formigueiro, São Cepé, Encruzilhada, Rio Pardo, Pantano. Todo o entorno de Cachoeira do Sul é para nós suprir essas localidades com o canal 11.1 em HD, a partir de Cachoeira. Só fazer, então, a busca, como o Fábio ensinou? Exatamente. Só fazer a busca e estão sintonizados no canal 11. Ver uma imagem com nitidez. Um espetáculo. Ressaltando, porque de momento vocês vão ver ainda áudio mais alto, áudio mais baixo, quadriculado. É porque nós estamos em fase de teste. Ok, então. E vamos mostrar para quem está em casa que a gente está em fase de testes. Tem colegas nossos da Novo Tempo de São Paulo aqui fazendo todas essas programações, todas essas adequações para que você aí de casa consiga nos ver no Sinal Digital. É isso mesmo, né, Paulo? Exatamente. Legenda Adriana Zanotto